Estão na faixa bicho ainda, eita Vai com muito bom aí É isso aí, é isso aí, vai vai Eiii Eita Eita Aí bicho, dá um olho pra galera aí E aí gente Bebilinha Bebilinha Vai mãe, eu vou dar uma foto Vou dar uma foto na polícia aqui em cima Vai 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 As vezes que eu pegar essas Telezões de tubo ainda Eita bicho Olha as imagens Olha Que mano pra maço velho Você me faz isso que eu faço Um 360 será 360, você me faz isso que eu faço Que eu sou profissional Você quer ver a cara do meliante Eita o som ficou ruim ali Pronto agora voltou Eita Eu queimando a tv agora Vai na polícia, vai na polícia Muito zoada, coisa zoeira É isso aí galera, falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí